Tânia é a dona da Nina, essa cachorrinha super esperta. Ela sabe que não pode deixar o bichinho sem a vacina contra a raiva. Uma vez o cachorro contaminado, ele pode transmitir para outros cachorros, passar esse vírus e ir para o ser humano. Nesse ano, o dia D da vacinação contra a raiva em todo o país vai ser no dia 22 de setembro, próximo sábado. As vacinas são gratuitas e devem ser aplicadas em cães e gatos. A partir dos três meses de idade, eles podem ser vacinados. Nós sempre indicamos que a pessoa que vai levar o animal, que ela consiga conter esse animal, porque é o proprietário que vai conter para fazer a vacinação. O nosso vacinador apenas vai aplicar a vacina. Nessas caixas térmicas estão as 200 mil doses que serão aplicadas nos animais no próximo sábado. A partir de agora, elas serão distribuídas para os 400 postos de vacinação aqui em Goiânia. A raiva é uma doença que atinge animais e pode ser transmitida para o homem através do contato com a saliva do bicho. Na maioria das vezes, a doença é fatal em humanos. Quem é agredido por um animal deve imediatamente procurar ajuda médica. Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde não vai permitir que as doses sejam levadas para casa, como acontecia antes. A raiva é uma doença viral que, se a pessoa contrai essa doença, a pessoa morre. Então, nós vacinamos para prevenir os nossos animais, para eles não contraírem a doença e não passarem para nós, pessoas.